Andorpe Rodrigues, senador da República, Jerônimo, governador da Bahia, e Ricardo Capelli, que é um pessoal do alto cargo do Ministério da Justiça, detonaram os golpistas, fizeram uma defesa firme da democracia. E é sempre bom lembrar, eu vou mostrar pra vocês, é sempre bom lembrar que lutar contra o golpismo, contra o neofascismo, e defender a democracia é uma tarefa diária, é uma luta diária. Eu torço pra que vocês compartilhem esse vídeo, em que eu reajo a falas importantes dessas lideranças brasileiras. Vamos assistir e vamos comentando. Vamos lá. Primeiro, com atos como este. A memória é uma das maiores conquistas da história da humanidade. A memória existe para que os eventos que atormentaram a humanidade não sejam esquecidos, para que não voltem a acontecer. Então, o significado desse ato, em primeiro lugar, é isso. É para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Há um ano, esse local onde nós estamos, e eu estive aqui, junto com o presidente do Senado naquela época, o presidente veneziano, fui o primeiro parlamentar a visitar essas dependências, logo depois que elas foram depredradas. Essas dependências aqui estavam alagadas, dilapidadas, e com todo tipo de impropério e de estrumes que poderiam tentar jogar. Pensavam eles que estavam assim destruindo a democracia. A democracia, como mesmo se disse no ato hoje, se demonstrou inabalada. Mas o preço dela continuar inabalada, ela continuar presente, com o melhor dos regimes existentes, é a unidade de todos os brasileiros. Porque patriota, de verdade, é quem defende a democracia e quem defende a república. Patriota não são aqueles que vilipendiaram os símbolos da democracia e da república. Aqui ele faz uma coisa importante. Ele retoma a defesa do que significa ser, de fato, patriota. Porque defender a nação e defender os interesses da nação é uma coisa importante. E os bolsonaristas estão querendo se apropriar do nacionalismo, se apropriar do patriotismo. Só que eles pervertem esses sentidos. E é uma perversão especialmente negativa quando você para pra pensar que foi o governo do Bolsonaro que queria vender as riquezas brasileiras. Foi o governo do Bolsonaro que deixou a Amazônia queimando e demitiu Ricardo Galvão quando ele avisou isso. Essas são atitudes antipatrióticas que nós criticamos, mas que os bolsonaristas passaram pano. Passaram pano. No 8 de janeiro de 2023, que destruíram esses espaços aqui. Que destruíram obras de artes como obras de arte de cavalcante. Que atentaram contra os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e da Suprema Corte. Patriotas é quem sabe que o melhor regime para todos os brasileiros é o regime democrático. Pois sobre ele é possível as convergências. Mas é somente sobre ele, somente sobre a democracia, que é possível a divergência. Uma última pergunta rapidinho. O ministro da Justiça, Flavio Dino, disse que quando há um ataque aos três poderes, há uma tentativa... Só um comentário rápido antes da pergunta dela. Olha só. Sim, a democracia é o melhor regime, mas a democracia pode ser melhor. Nós podemos aprofundar a democracia. Nós podemos ter uma democracia mais participativa. Nós podemos ter uma democracia maior, com a população decidindo sobre grandes questões. Temos mais plebiscitos, temos mais referendos, temos mais participação popular. Então, nós temos que defender a democracia que nós temos, mas também devemos lutar por uma democracia mais profunda, que alcance os espaços de trabalho, trazendo a perspectiva democrática para existir também no local de trabalho. Porque o local de trabalho, em geral, é tipo uma ditadura que a pessoa vai trabalhar. Tem o chefe lá e o chefe manda. E se o local de trabalho fosse muito mais cooperativa, se tivesse mais experiências, onde você tivesse uma organização democrática no local de trabalho, as pessoas iriam sentir na pele o quão importantes são esses valores democráticos. Isso é muito importante de ser desinfundido na população. Mas vamos seguir. ...dentura institucional. O senhor como político e também como historiador, como avalia o que foi o dia 8 de janeiro de 2023? Vai ser um dia para sempre. Porque mostrou, por um lado, as ameaças que a democracia sempre sofre, mas, por outro lado, mostrou a disposição das lideranças institucionais e o compromisso dos líderes políticos dessa geração em defender o Estado Democrático de Direito. A maior conquista que todos os brasileiros tiveram. Nós temos 523 anos de história. Só 2,5% dessa história foi sobre o regime democrático. Vale muito a pena continuar defendendo-a para que ele continue. Uma excelente lembrança, a maior parte da história brasileira foi sobre autoritarismo. A democracia nossa é muito recente, nós temos que continuar sim com a democracia, mas como eu disse, podemos aprofundá-la também. Então vamos seguir. Senador, muito obrigada. E a gente chama o Cid lá no Salão Verde. Outro governador que esteve nessa caminhada um ano atrás aqui junto com o presidente Lula foi o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Um ano depois, qual é a avaliação que o senhor faz aí dessa lembrança, desse momento, lembrança desse... Olha, é um reconhecimento muito intenso, porque naqueles primeiros dias de janeiro, quando na noite do dia 8, nós tivemos uma reunião dos governadores virtual, onde nós liberamos por no dia seguinte vir dar um abraço nas instituições e ali nós reafirmávamos a nossa posição, a preocupação com a democracia e com a Constituição brasileira. Nós ali estabelecíamos um marco que nós não gostaríamos de ver o Brasil caindo de estado por estado naquilo que nós vimos aqui. Se aquilo passasse a acontecer, por exemplo, nas nossas assembleias legislativas, nas sedes dos executivos, nas sedes dos tribunais de justiça, ministério público, seria um desagrado muito forte a toda a história nossa do Brasil. Um país ordeiro, um país de paz, mas acima de tudo um país... Aí você está exagerando, viu, Jerônimo? Nosso país, como disse bem o Randolph, a maior parte foi sob autoritarismo e não é país ordeiro não, país com histórico de violência contra a população, a ditadura militar foi super recente, aí você deu uma certa escorregada aí, mas enfim, entendo que você está se referindo talvez ao período mais recente. Nas últimas décadas, nós temos sido um país com uma relativa democracia. Eu digo relativa porque teve o golpe jurídico parlamentar sobre a Dilma, teve toda a instabilidade política também em outros momentos, então assim, é meio difícil, mas enfim, nós devemos lutar para que melhorem, para manter o pouco de democracia que nós temos, ok? Seria mais isso, né? Um país que suou bastante para chegarmos aonde nós chegamos. É claro que existe ainda uma caminhada muito forte, a caminhada de consolidar a nossa democracia. Agora sim! Nós precisamos fazer um debate em torno da democracia, uma formação para a nossa juventude, que a juventude possa, nas gerações futuras, compreender qual é o conceito nosso de democracia. Às vezes é muito distante a democracia daquilo que nós vivenciamos. A democracia é a liberdade e o direito de ter uma terra, de ter um teto, uma habitação, de ter comida na mesa, de ter o emprego, de ter família. Então são os conceitos mais elementares, mais reais possíveis. E é claro, as nossas escolhas, as opções. E quando a gente participa de um processo eleitoral, nós temos que entender que a gente pode ganhar ou perder, mas é preciso respeitar. Então eu espero que a gente possa, para os próximos períodos, a gente fortalecer essa democracia. E hoje é que, mais uma vez, eu senti a firmeza da nossa necessidade da unidade entre as instituições de movimentos sociais, da imprensa, dos órgãos executivos, legislativos, judiciários. Então eu saio daqui mais fortalecido, de enquanto governador, fazer meu dever de casa no Estado da Bahia. Muito obrigado, governador. E nós voltamos com o Lincoln. Isso, Cid. E eu estou aqui com alguém que foi alçado à condição de um dos personagens principais dessa história. Ele está, estamos ao vivo já, ele está tirando uma foto aqui com a governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, que veio dar um abraço nele, Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça, mas que naquele dia 8 de janeiro foi, repito, alçado à condição de um dos personagens principais, porque ele se tornou o interventor federal na segurança pública do Distrito Federal e teve que, da noite para o dia, se tornar comandante da PM, alguém que precisava conhecer a fundo a instituição, precisava tomar conhecimento muito rápido da instituição e, principalmente, fazer uma interlocução, que se mostrou bastante difícil com as Forças Armadas naquele dia, especificamente. Um ano depois, como você vê aquele desafio, Ricardo? E o que ele traz de aprendizado, não só para as instituições, mas para a própria democracia, de um modo geral? Foram dias muito difíceis, né? A democracia brasileira foi duramente testada, mas saiu ainda mais forte, saiu fortalecida com as instituições unidas. Ali foi um momento de gestão de crise. com a história se desenvolvendo. Ali a gente trabalhou o tempo inteiro com um binômio firmeza para punir quem tivesse que punir, afastar quem tinha que ser afastado e, ao mesmo tempo, equilíbrio, para não confundir o erro de alguns com as instituições. No caso da Polícia Militar aqui do DF, por exemplo, eu afastei praticamente todo o comando, mas, ao mesmo tempo, abri uma comissão para conceder a medalha Cruz de Sangue aos 44 policiais militares feridos. Então, equilíbrio e firmeza foi o tempo inteiro isso na relação com as polícias, na relação com as forças armadas, com todos os atores envolvidos naquele processo. E a gente conseguiu o nosso objetivo, que era estabilizar a situação aqui na capital federal, fazer uma transição suave e devolver a segurança pública ao governo do Distrito Federal ao final da intervenção. São 23 dias muito intensos, mas de muita ação e de muito trabalho pelo país. Há muita gente questionando esse momento específico que a gente está vivendo, se as punições estão repetidas aqui várias vezes, que são necessárias para evitar que isso volte a acontecer, se elas realmente alcançarão algumas instituições que se veriam mais protegidas. Falo especificamente da polícia e das forças armadas. O senhor tem a dizer sobre quem questiona se essas punições alcançarão integrantes dessas instituições, obviamente não as instituições, porque elas não têm culpa, mas vários de seus integrantes. Eu tenho plena confiança no trabalho técnico, profissional, feito pela Polícia Federal e tenho plena confiança no Supremo Tribunal Federal. As investigações seguem, a Operação Lesa Pátria segue na Polícia Federal, nós temos inquéritos abertos e o Supremo Tribunal Federal já começou a analisar uma série de pessoas que tiveram suas condutas individualizadas, já foram feitos julgamentos, já tem pessoas condenadas. Então eu não tenho nenhum motivo, o Supremo Tribunal Federal autorizou a Polícia Federal, inclusive, a investigar a eventual participação de militares e tem que ser assim, quer dizer, a lei vale para todo mundo, civis, militares, portanto eu tenho confiança nas instituições e no trabalho de apuração que está em curso. E é isso aí, para defender a democracia é fundamental, como disse o Capelli, punir todos que ameaçam ela, independentemente de quem faz parte das Forças Armadas, ou quem quer que seja. Gostei muito da fala dos três, o Jerônimo deu uma escorregada ali, mas depois se recuperou. E se você gosta do que a gente faz aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe, e vamos aprofundar a democracia, não se satisfazer com pouco, né? Precisamos lutar pela democracia que temos, mas pela democracia que merecemos. E também divulgue o canal em suas redes sociais. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.